O programa Portal das Estrelas está no ar, nós estamos aqui em São Paulo na Livraria Cultura para um grande acontecimento. Hoje está sendo o lançamento da biografia do Galvão Bueno, vocês já podem conferir. Lotado, totalmente lotado a Livraria Cultura, fãs, amigos querendo prestigiar o Galvão, querendo um autógrafo, querendo uma foto, então fiquem ligados, imagens exclusivas somente aqui no programa Portal das Estrelas. Programa Portal das Estrelas, estamos de volta aqui com o Kaká. Tudo bom, Kaká? Tudo bom? Tudo bem, o prazer é nosso. Conta um pouquinho para a gente aqui do lançamento da biografia do seu pai, deve ter a maior emoção prestigiar o seu pai com 40 anos de carreira. Conta um pouquinho para a gente. Bacana, eu estava até brincando antes aqui que muitas das histórias a gente já conhece, né? Estão escutando isso dentro de casa, algumas participando de algumas histórias que estão aí, mas tem muita coisa nova também, tem muita coisa bacana, muita foto histórica. É demais, acho que meu pai é um cara que, um privilegiado, logicamente pelo talento dele, mas um privilegiado de poder ter participado dos momentos históricos do nosso esporte, muitos deles. Então tem muita coisa bacana aí no livro, quem gosta de esporte, quem gosta de polêmica, quem gosta de história, tem que comprar o livro porque está sensacional. Seu pai é 40 anos de carreira, você é 20 anos, você teve influência, uma boa parte de influência dele, ou você já desde criança já quis seguir, não é uma carreira igual a dele, mas é pouco parecida, né? É, é próxima, mas não tem muito a ver, né? Não, acho que teve influência dele sim, mas é influência mais, ele é tão apaixonado por esporte, vivencia tanto esporte que acabou passando isso para os filhos. Então a gente lá dentro de casa, acabava também, o esporte era a refeição principal, digamos assim, então a gente estava sempre em autódromo, em estádio, em ginásios, e isso acaba levando a uma paixão pelo esporte em si e uma prática de todos eles. Então quando a gente era garoto, a gente fez de tudo, jogou bola, jogou tênis, jogou vôlei, fez natação, futebol e correr de kart. E a paixão pelo automobilismo foi o que falou mais alto, então a gente começou, e os resultados começaram a ser positivos, começaram a ganhar a corrida, tanto eu quanto meu irmão, e aí no final das contas, acabamos migrando para esse lado também. Então hoje a gente está dentro do mundo do esporte que tem ele, mas não é jornalista, a gente está lá praticando esporte enquanto ele está lá comentando o esporte. Exatamente. Para quem não sabe, com exclusividade ele vai estar na Itália esse final de semana, participando de um concurso, de um campeonato, conta um pouquinho para a gente. É, eu faço não só o Campeonato Estocar, né, que já começou, estou liderando o Campeonato Estocar esse ano, estamos aí na busca do Exa, mais um título, e esse final de semana agora começa em Monza, na Itália, ali pertinho de Milão, começa o Campeonato Mundial de GT de Endurance, que são várias corridas, são 11 etapas na Europa, então a gente já está agora viajando para lá amanhã para competir também. A vida não para, é uma viagem o tempo inteiro, então eu dei uma brechinha para vir dar um abraço para o meu pai, que acabo vendo muito pouco também, porque sempre estou competindo em algum lugar, e ele fazendo esporte em outro lugar diferente, então eu dei uma brecha para vir dar um abraço nele e participar do lançamento do livro. Nós queremos desejar boa sorte a todos do Portal das Estrelas com você lá na Itália, que vai vencer mais um aí com certeza. E para finalizar o Cacá, deixa uma mensagem para quem tem o sonho de seguir uma carreira um pouco parecida com a sua, um pouco parecida com o seu pai, que é uma carreira muito complexa, muito difícil, deixa uma mensagem de motivação para essas pessoas que querem seguir essa carreira. É, do meu pai eu até entendo pouco, né, na verdade ali tem que ter desvoltura, falar muito, né, mas essa é a especialidade dele. Na minha área do esporte é transpiração, é dedicação 100%, transpiração, não interessa qual esporte que você escolheu, de que classe social que você é, quem se mantém no topo são os vencedores, e os vencedores na verdade são os caras que mais trabalham, mais se dedicam, e é isso, é dedicação, é trabalho, perseverança e saber lidar com derrota. A gente perde muito, né, e tem que saber lidar com derrota, então isso é fundamental, e espero que, acho que é fundamental para qualquer carreira, mas para esporte, sem dúvida nenhuma, a transpiração, a dedicação é o que manda. Então essa foi a entrevista com o Cacá Bueno aqui em São Paulo para o programa Portal das Estrelas, muito obrigado. Nada que isso. O programa Portal das Estrelas de hoje chega ao fim, eu quero agradecer a todos vocês de casa que acompanharam o nosso programa pela internet, continuem acompanhando pelo YouTube, Instagram, Facebook, tem muita novidade chegando, eu quero agradecer também desses dois anos que conseguimos concluir. Sem podcasts no YouTube, é uma marca que poucos têm de podcasts, sem entrevistas em áudio, estou super feliz, super realizado, então fiquem ligados, porque muita coisa boa está chegando no Portal das Estrelas. Tchau. 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 Obrigado.